Tem novidade na Goiabacar, começando com a reforma do showroom para melhor atender você, mas também alguma coisa mudou no site. É isso aí, gente, tá todo reestilizado, vá lá, confira, novidades e oportunidades todos os dias, mais de 200 carros e o melhor, vendedor online para lhe responder momentaneamente. Que prático! Vá lá, nossa, tá muito fácil, Giovana, vá lá e você não vai perder seu tempo e vai ser bem atendida. Tenho certeza. Agora, confira essa opção, gente, Zafira 2007, é uma elite automática, gente, ela é top de linha, vem com teto solar, couros, pneu zero quilômetro, é tudo de bom nesse carro, olha que excelente opção para a sua família. Quanto esse carro? R$ 38,900 ou uma pequena entrada e 60 parcelas de R$ 579, olha, e presente para cliente Shop Tour, um ano de garantia e tudo isso aqui na Francisco Derosso 1842, telefone 32752000 e o site guairacar.com.br, vá lá e confira. Vem buscar, hein?